Onde está a entrada? Onde está a entrada? Está descido? Deve ter uma entrada ali Não vai não Está descendo? Agora não, quem sabe na volta Está na volta descendo Na volta eu vou descendo Pode Vamos lá Vamos lá Onde é, Duru? Aplausos 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 Abre e desce aqui Abre e desce aqui Abre e desce aqui